Nossa, pois é, mas ali eu acho que não era não, colocaram fogo, mas ali não faz, aquela casa que a gente passou ali pegou fogo hoje, é essa, não viu ali, o Maracaibo ali, a hora que a gente desviou ali no, é, infelha, nós entramos mais queridinho assim, tinha uma casa direita que tinha sediado hoje, passei aí tinha mais nada, não sei, é, ou pegou fogo ou atacaram fogo, tinha nada, não guardo fogo, é, pode ter, pode ter, pode ter até uma explosão mesmo, o chichão, porque ele tinha uma coisa em pé, falhou tudo. Ai, ai, essas pedras, deixa eu falar com vocês, vai. Tá, não, essas pedrinhas é ruim. Viu, tá, é, vai ali na frente, é que daí eu não enxergo, não, eu não enxergo, é só trilha. Tchau, tchau.